Bom, então tá aí, né, Carol é a primeira mulher a conseguir completar a prova das mulheres, a quarta a voltar do hipódromo, né, e é a primeira a completar. Lembrando que a Michelle não completou, a Adriana não completou, a Anne não completou e a aposta do Mussunzinho na Carol foi de 8 mil, 8 mil, então mais 8 mil na conta deles aí do ciclo semanal. Então, bom, até agora tá 3x1, né, de 4 mulheres aí que voltaram da prova, 3 não cumpriram e 1 cumpriu, né, então vamos ficar de olho aí, né, que parece que a maioria não vai cumprir, mas pode, o jogo ainda pode virar, ainda pode mudar daqui pra frente, mas enfim, parece que é o que eu venho falando nos outros vídeos, parece que é uma prova difícil, envolve água, nem todo mundo, assim, se dá bem na água, né, não, e é isso, vamos saber os próximos resultados, o próximo casal que vira aí, a gente vai colocar o vídeo aqui, tá, então fique ligado aí nos resultados, se você quer saber o resultado de algum casal específico e não de todos, é só você olhar aí que provavelmente na hora que você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter todos os resultados aqui, tá bom? Não esquece de deixar aquele like pra ajudar a gente, deixa seu comentário também, se você gostou ou não gostou da Carol ter completado a prova, e é isso, mas apesar de tudo, 8 mil não foi uma aposta tão boa assim, né, mas pra não correr o risco, o Mussum acho que optou por essa aposta, acabaram que ganharam, né, mas enfim, mais 8, pelo menos tão positivo no ranking, né, é isso que importa, até o próximo vídeo.